Música Ai, acabei de voltar da funcional e tô sem condições de mostrar meu rosto Toda suada, pude Muitos que eu fiz isso aqui é na escuta que Quebraram o espelho, ai meu Deus, não acredito Aqui em Porto Alegre não tem definição de que se tá frio, se tá quente Ai eu tô saindo de saia, né? Quero só ver Oi, acabei de fazer alongamento de cílios, agora eu tenho cílios postiços todo o tempo pra vida toda Graças a ela Tudo bem, eu tô aqui com a minha amiga Tudo bom, pessoal? Gabi Machado, gente, ela falou que eu não faço snap com ela, tá fazendo Oi, Gabi Oi, gente, deixa eu comentar com vocês que a Luísa só gostou esse snap com ele porque eu pedi Porque realmente ela não quer saber, entendeu? Ela não me ama Bom dia pra quem Boa noite, pra quem agora tem cílios, muitos cílios E não sei se vocês sabem, vocês deveriam saber que tem cover novo Tudo bom? Desculpa, Gabi Subiu o negócio, vai cair na minha cabeça só pra eu aprender a não quebrar as coisas dos outros Gente, eu tô bem saturada de ficarem falando dos meus olhos vermelhos Eles ficam um pouco vermelhos, mas é por causa da rinite, gente, eu sempre tenho isso Gente, sério, alguém tem algum colírio, alguma coisa pra tirar isso? Porque, tipo, pra mim é normal Tipo, eu não noto que tá Porque meu olho é assim, sabe? Ele tá sempre vermelho, mas... Muito por causa da rinite E, tipo, quem tem rinite sabe muito bem como é isso, sério Alguém que tenha rinite, tem algum colírio pra passar? Nossa, nossa, eu tô muito irritada, muito irritada Porque tem dias que parece que tá tudo errado na vida da pessoa Eu chamei um Uber, aí eu demorei pra descer Cancelou, agora eu tô aqui esperando Outro Esse snap não funciona mais, só tranca Segundo, esse Fiesta parou lá na frente, esse Uber Fiesta, mas é o Fiesta Meu cabelo tá na minha f... Pra rinazaro, o que que acontece? Tá fechado, o que que eu vou fazer? Porra nenhuma, eu vou voltar pra cá Gente, meu snap não tá mais funcionando direito Eu não sei mais o que fazer, tô irritada E meu primo quer que siga ele no Instagram também Vou deixar aqui Sabe, o de vocês também tá trancando, ó Eu sempre masco chicleta assim Não, gente, sério, hoje eu tô num tédio Eu tô tentando me ocupar, né Mas não tem o que fazer, gente Alguma sugestão de fazer alguma coisa Eu não consigo mais viver, sim E aí Obrigado.